Olá pessoal, hoje nós vamos estar colhendo abóbora de duas variedades, essa daqui e essa daqui a sergipana pequena as duas, excelentes abóbora, eu vou estar mostrando para vocês o ponto certo de colher abóbora que geralmente é quando o talo aqui, ele seca, secando o talo já está no ponto correto da gente colher abóbora então vamos aí, vamos encher esse carrinho hoje Olá pessoal, o ponto correto de colher abóbora eu vou mostrar para vocês, olha aqui você pode perceber que o talo dessa já começou a secar então o ponto correto para a gente vir aqui cortar, colher a nossa abóbora olha aí que abóbora maravilhosa é quando o talo já está ficando seco certo pessoal, já colhemos já colhemos essas três aqui olha aí que abóbora maravilhosa temos mais aqui, por todos os lugares a gente tem aqui, olha essa aqui, que enorme, eu estou esperando o talo dela secar um pouco mais, essa aqui dá uns quatro quilos uns três, quatro quilos, ela é bem grande, pesada vou andar por aqui e vou ver se eu encontro mais olha, isso aqui está nascendo agora temos de todos os tamanhos, eu plantei aqui uns dez pés e alastrou bom pessoal, olha aqui que eu achei, olha que maravilha, vou estar colhendo essa aqui, olha o tamanho da abóbora uma moranguinha linda, olha o tamanho da abóbora uma moranguinha linda, e aqui ao lado também tem outra bom pessoal, encontrei aqui mais um, olha olha aí que abóbora maravilhosa e vou tirar mais um aqui, olha olha aí, mais um aqui, está cortando aqui a rama e olha aí que maravilha, mais duas bom pessoal, temos outras aqui, olha ali temos mais, ali temos outra todos os lugares por aqui, temos abóboras aqui eu encontrei mais um aqui na frente encontrei outra certo pessoal e olha lá aqui temos mais um passeando por aqui aqui a gente encontra várias outras olha lá as abóboras ali ó o carrinho já está lotado continua nascendo novas abóboras aqui outra aqui ó ó ó filmar melhor aqui ó essa daqui outra ali e olha o tamanho dessa ó essa aqui está enorme dá uns 3, 4 quilos ok pessoal ó bom vamos colher mais um aí que maravilha e vamos deixar o restante para outro dia ó ó o nosso carrinho aí já está lotado de abóbora bom pessoal vou encerrar esse vídeo aí mostrando para vocês aí ó poderia colher esse carrinho cheio mas eu vou deixar para colher na outra semana porque a gente não vai dar conta para mim só um é o suficiente o restante eu vou dar para os vizinhos e amigos então até o próximo vídeo se Deus quiser fiquem todos com Deus ainda sobrou mais umas 10 para a gente colher ó por todos os lugares ó lá e ó lá na frente vários lugares um ótimo domingo a todos quem gostou deixe seu joinha se inscreva no canal é fiquem todos com Deus